Eu só sei falar isso em português. Bem-vindos a esse painel. Tem a ver com o futuro e o desenvolvimento de modelos globais para excelência. Então, nós temos a oportunidade de termos conosco aqui alguns membros do GM, do Global Excellence Model, de diversos países. O Jairo já fez uma breve apresentação. Cada palestrante se apresentará e fará uma breve apresentação sobre onde se encontram com esse modelo no seu país. E eu gostaria de dizer algumas palavras. O desenvolvimento de modelos de excelência, eles têm uma história já de 25 anos. Eles começaram em Japão, com seu desenvolvimento nos anos 70, depois se disseminaram ao redor do mundo. E nós vemos um crescente desenvolvimento. Os modelos têm se adaptado ao estágio de desenvolvimento dos seus países e estágios de desenvolvimento. E também são usados para as empresas ajudarem a crescer e também aprimorarem a sua competitividade. E nós vimos hoje de manhã que esse uso já é comprovado por ter sucesso e eficácia. E nós vamos ver como que cada região se desenvolveu e também cada participante aqui irá fazer uma apresentação. Será muito bom ver o que é possível aprender com eles, o que foi aplicado. E mais tarde, após as apresentações, nós teremos a oportunidade de responder perguntas. E como o Jairo disse, teremos a oportunidade de fazer perguntas também. Então, eu gostaria de passar a palavra ao Patrick e irá falar sobre a abordagem deles em Singapura. Olá, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Jairo pelo convite. A gente é uma grande distância de Singapura até aqui e acho que 25 horas eu levei. Desde o tempo do aeroporto até a chegada no hotel. Então, se eu pegar no sono aqui, vocês vão entender por quê. Então, sem mais delongas, gostaria de me apresentar. Eu sou o Patrick, eu venho de Singapura. Se vocês olharem para Singapura, vocês às vezes nem percebem nosso país, pois nós somos tão pequenininhos na arena global, o São Paulo tem o dobro do tamanho de Singapura. E a população de São Paulo também é mais do que o dobro da nossa. Então, vocês podem ter uma ideia do nosso tamanho, somos pequenininhos. E temos um PIB de 292 bilhões de dólares. E nós temos uma grande economia. Então, aqui vocês podem ver uma foto de Singapura, mas eu não estou aqui para vender Singapura como um destino turístico. Leva muitas horas para chegar lá, se vocês quiserem ir. Então, um pouquinho sobre Spring. É uma agência global que atua na parte comercial. Basicamente, a nossa agência, nós ajudamos a desenvolver pequenas e médias empresas lá. E a gente planta, por assim dizer, e a gente pretende fazer com que a gente consiga depois exportar. Então, esse é um dos nossos pilares. No fim das contas, como um órgão governamental, como que nós definimos o nosso sucesso? Aqui na parte de baixo, vocês podem ver, nós queremos ser produtivos, inovadores e resilientes. E, ao mesmo tempo, nós também queremos oferecer bons empregos. E essas são outras coisas que nós fazemos também, enquanto órgão de governo. Agora, falando sobre as mudanças no nosso arcabouço, essa é a nossa jornada de 94 até aqui. Então, para lhes dar uma ideia da importância da excelência de gestão para nós, aqui vocês podem ver a nossa estratégia econômica ao longo dos anos. Nós comemoramos os nossos 50 anos, o ano passado, e desde os anos 60, se vocês observarem a nossa estratégia, ela diz respeito ao nosso crescimento econômico. Primeiro, precisamos garantir emprego pleno para todos. Desde a nossa independência, nós tivemos uma grande taxa de desemprego. Então, a nossa estratégia número um era gerar muitos empregos, melhorar a nossa infraestrutura também, através de uma economia aberta. Nos anos 70, não tínhamos mais uma alta taxa de desemprego, mas nós precisávamos melhorar a mão de obra e as suas qualidades. Havia outras fontes de emprego também concorrendo conosco. E dos anos 80 e 90, a tecnologia exerceu um papel muito importante. E agora está garantindo a nossa nova fase de desenvolvimento. E aqui nos anos 90, nós tivemos um boom da internet e um grande foco também em inovações e conhecimento. E agora, a palavra da moda é a internet das coisas, transformação digital. E existem vários tópicos emergentes agora, mas isso tudo leva a uma prontidão para o futuro. E a excelência de gestão funcionou muito bem para a Singapura. Se a Singapura está caminhando para essa direção, nós também precisamos fazer o mesmo para as nossas empresas. E foi assim que nós racionalizamos o desenvolvimento do nosso arcabouço. Nós iniciamos em 1994, nós, na época, tínhamos um problema com produtividade e eficiência, problemas semelhantes aos enfrentados pelo Brasil. Então, nós achamos que seria melhor aprender com os melhores, com os Estados Unidos e o Japão. Então, nós criamos aqui, em 1994, como eu disse, o primeiro arcabouço. É bastante simples, mas lembrem-se que aqui estamos falando de 1994. Esse arcabouço de excelência de negócios era bem rudimentar na época. Então, nós buscávamos a qualidade na gestão. Depois, nos anos 90, início dos anos 2000, nós criamos uma equipe de inovação e usamos também as lições de Peter Drake. Não se tratava mais de excelência apenas, mas sim excelência contínua. E foi aí que a inovação, o aprendizado, começou a fazer parte desse nosso modelo. E a retenção de conhecimento também era crucial, pois nós precisávamos ter a nossa própria independência também em termos de aprendizado. E como eu disse, também, o modelo foi evoluindo, mas nós ainda temos algumas críticas com relação a ele. Aqui parecia que estávamos caminhando da esquerda para a direita, a liderança para resultados. Mas isso parecia ainda muito linear, muito simplista. Com uma boa liderança, teríamos bons resultados. Mas, com frequência, nós nos perguntávamos se isso ocorria de fato. E muitas vezes, não. Então, olhando agora para o nosso arcabouço em 2015, nós vimos que há muita interconectividade entre esses pontos todos. E nós levamos em conta agora um modelo de excelência que foi aprimorado. Nós mudamos o foco agora para a liderança. É algo bastante simples. Se vocês olharem para o modelo anterior, parecia que o cliente era um subproduto, por assim dizer. E nós também temos que nos ver o seguinte. A organização existe para atender o cliente. Se você não conhece o seu cliente, como garantir que você tem a estratégia correta, as pessoas corretas, os processos corretos para obter os resultados. Então, de certa forma, a gente fez uma mudança fundamental no nosso modelo de excelência em 2015. A gente queria colocar bem mais ênfase nos clientes. Assim, a gente saberia onde focar antes de começar a alterar os processos internos. Algo que foi mencionado também é o foco nos resultados. No início dos anos 2000, a gente aumentou o percentual dos resultados dessa equação. Se você tivesse todos os componentes certos, liderança, clientes, processos, planejamento e etc. E eles não levassem os resultados, obviamente, significava que você não estava fazendo algo certo. Então, a gente colocava muito ênfase em resultados. Agora, 45% apenas de tudo foca nos resultados. E o esquema agora é assim. Ainda vamos passar por mais uma revisão. É claro que isso ainda não está finalizado. O que a gente quer é que os nossos gerentes usem os dados fundamentais da gestão. Mas também entendemos que há empresas que querem ter excelência em algumas especialidades. Por exemplo, nas Olimpíadas. Nado livre, por exemplo. Você pega um atleta do nado livre e ele não vai se sair tão bem no borboleta, por exemplo. Mas tem algumas empresas também que querem ser mais completas. Ou outras que ainda acham que querem focar apenas em inovação, como o Google, por exemplo, que coloca muita ênfase na inovação como parte da sua estratégia. Então, nessa próxima fase, a gente quer focar nessa fundação, esse alicerce que fica aqui embaixo. Além disso, queremos criar alguns pilares de especialização que podem ser benéficos para aquelas empresas mais especializadas. Se, por exemplo, a inovação, a gente tem algumas tendências na inovação hoje em dia. A gente fala dessas tecnologias disruptivas. Todo mundo já ouviu falar sobre isso. Essa manhã, falaram sobre conectividade, que é algo muito conveniente outro dia. Você pode conversar com outras pessoas do outro lado do mundo, ter negócios com elas. E também a velocidade para a introdução no mercado é muito mais alta. É tudo muito mais rápido. E isso muda a cultura de inovação, aumentando a complexidade de nosso trabalho. Então, essas são as coisas que a gente quer criar. se os nossos analistas tentam ser inovadores, no que eles têm que focar? E a gente se pergunta, será que temos um único modelo que pode atender a todos? Não, é claro que não. A gente já aprendeu que em alguns setores, alguns segmentos, precisam ser contextualizados. O modelo de excelência que a gente tem atualmente, se aplica tanto a organizações públicas quanto privadas. Mas para microempresas, é um pouco mais complicado. Por isso, a gente criou um modelo específico para as microempresas. ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, também criamos um modelo para o setor de manufatura, como 5S, gestão Lean e etc. E então, a gente usa as melhores práticas também sendo adaptadas a esse modelo. Essa manhã, a gente já ouviu muito falar das boas práticas, que é difícil, nós sabemos. E isso também aconteceu em Singapura. Lá em 1995, o nosso primeiro-ministro assinou uma ordem a todas as organizações que elas deveriam acordar. A mensagem é precisamos aumentar a produtividade. Isso tem que começar no setor governamental. Você não pode simplesmente falar para o setor privado você precisa aumentar a eficiência, a produtividade, etc., sem dar o exemplo. Não funciona assim. Então, de certa forma, começamos ali com foco no setor público em 1995, quando o primeiro-ministro então mandou esse mandato para todos os ministérios para que implementassem esses modelos de excelência. E aí, em 1995, então, essa adoção começou. E é claro que no setor privado, eles olharam, o setor público, eles olharam lá, o documento falaram, mas isso não se aplica a mim. não se aplica. Então, no ano 2012, a gente falou lá para o primeiro-ministro, tudo bem, algumas organizações estão dizendo que isso não se aplica. Então, temos que ajudá-los a implementar esse modelo. O modelo não mudou. Na verdade, o modelo era o mesmo, sendo para uma organização pública ou privada. mas a gente tinha que explicar para o setor público como que eles podiam contextualizar e internalizar aquele arcabouço. Por exemplo, no setor público, a gente não fala tanto de receita. Não falamos tanto de lucros e prejuízos, P&L. Mas você tem que falar sobre eficiência, cortes de custos e etc. Para quem está interessado em saber como que fizemos isso, vocês podem entrar nesse link, porque sempre há diferenças entre o setor público e o privado que têm que ser levadas em consideração. Por exemplo, os stakeholders. Quando você é uma organização privada, são seus clientes. No setor público, não é só uma questão de cliente, mas sim de cidadão, o dono do negócio, porque todas as políticas públicas implementadas terão um alcance muito grande, implicações muito grandes na sociedade e também no mundo dos negócios. Então, essas são algumas das coisas que nós fizemos para que o setor público pudesse acompanhar essa implementação. Esse é o meu último slide. mas se vocês analisarem aqui essa iniciativa de excelência comercial, a gente fala muito sobre o arcabouço, esse marco em si, o framework. Mas não é só uma questão do framework. Framework é só um aspecto dessa excelência de negócios. Há também outros dois componentes. As empresas querem se sentir bem, querem ser reconhecidas por serem organizações de excelência. Muitas vezes, elas nos procuram e dizem, Patrick, eu quero ganhar, eu quero ter excelência, mas como? Em primeiro lugar, não é como fazer um relatório perfeito, mas sim como internalizar a excelência de negócios. E aí, você cria confiança no seu stakeholder interno e externo. Então, não é só ganhar um negócio, mas sim garantir sustentabilidade. E o terceiro aspecto do sucesso do negócio está relacionado com aprendizagem e desenvolvimento comunitário. Como saber com quem aprender? Você pode ser o melhor hoje, mas e amanhã? Como o Michael Phelps acabou perdendo uma final, não é? Então, de certa forma, a gente quer que essa comunidade comercial compartilhe com o restante como que essa gestão está sendo feita, como você cria confiança nos seus stakeholders internos e externos e, ao mesmo tempo, o que você pode passar a compartilhar com outras organizações que estão atualmente procurando essa excelência dentro de si própria. Isso vai ajudá-las a encontrar um atalho para incorporar a excelência dentro de suas organizações. Eu sei que eu já falei demais. A gente pode responder perguntas, então, mais tarde durante a discussão. Obrigado pela atenção. Para continuar, eu gostaria de convidar Christian, da Índia, para a próxima apresentação. Boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a FNQ por organizar esse fórum maravilhoso e nos dar a oportunidade de vir até o Brasil. O Patrick estava falando ali do que foi feito em Singapura e ele falou do tamanho do país, da população de lá, mas para a Índia não há comparações. Vocês conhecem, sabem que a questão é bem diferente lá, principalmente em termos de população. Eu vou falar sobre a jornada da indústria na Índia nas últimas três ou quatro décadas, aproximadamente. vou falar sobre a jornada de qualidade fundamental até o framework de excelência de negócios. CI, CI, é a confederação da indústria da Índia. Desde 1985, o mandato está tentando mudar e se tornar um viabilizador de desenvolvimento. Esse é o principal objetivo dos programas do CII. Essa é uma associação que foca em iniciativas de desenvolvimento e é um ponto de contato para a indústria nacional e global, seja do setor privado ou público. Representa a indústria e o governo. E também queremos garantir que haja uma coordenação entre a indústria e o governo em termos de políticas. Hoje em dia, temos 8.500 membros, aproximadamente, no mundo todo. 66 escritórios na Índia e 9 no exterior. 53% de manufatura, essas empresas, membro, e 42% de serviços. E os membros indiretos são mais de 2 milhões de empresas de 246 regiões diferentes. Como eu disse, já temos 66 escritórios da rede na indústria e no governo estabelecendo esse relacionamento entre as duas partes na Índia. Um dos objetivos é ser um viabilizador da mudança. Desde o início, lá, no início da década de 80, quando o momento da qualidade começou, os fundadores do CII tomaram um papel bem ativo para desenvolver a qualidade na indústria indiana. Inicialmente, isso foi feito através de controles de processos estatísticos e depois sistemas de produção e de gestão de qualidade. e depois isso mudou para os padrões japoneses de qualidade. Foi aí que a jornada começou. E, então, de 90 até 2010, o foco inicial era em controle de processo estatístico. Como podemos controlar nossos processos? Como eles podem ser qualificados através de técnicas? Qual pode ser a métrica usada para definir a qualidade do produto? depois disso, lá no início da década de 90, quando o sistema de gestão da qualidade começou como pioneiro e tomou essas novas rotas, novos caminhos na Índia, nós fomos líderes para implementar e garantir que a maioria das nossas organizações membro também passassem por essa jornada para passar pelos processos de certificação. Porque a CII não é uma certificadora, e sim uma viabilizadora. Então, nós trabalhamos apenas com organizações e indústrias para garantir que os processos necessários estão em vigor e assim como os sistemas. para que eles possam enfrentar as auditorias de certificação da ISO e outras certificadoras. Depois disso, quando, no início da década de 90, com maior abertura do mercado, a indústria indiana ainda não estava enfrentando aquela competição, mas novos desafios então começaram a entrar nessa indústria de produtos na Índia. E como que a gente podia fazer então com que a nossa indústria indiana tivesse mais competitividade global com essa economia mais aberta? Porque a gente sabia que podia ser melhor do que muitos desses players da competitividade global. Então, com o princípio de gestão de qualidade e novas metodologias e ferramentas, nós usamos melhor nossas informações e finalmente lançamos um programa conjunto com o Departamento de Exportação e Importação da Índia que tinha a obrigação de promover a exportação do país. E tínhamos um desafio parecido, como fazer com que a indústria indiana fosse mais competitiva globalmente para que a nossa exportação ganhasse mais ênfase e a receita crescesse. E o Banco de Importação e Exportação da Índia estava lá para promover a exportação e o CIA estava lá para promover a competitividade. Nós nos unimos, então, definimos um modelo em parceria, um modelo de excelência. Isso foi criado em 1994. Eu gostaria de agradecer ao apoio durante toda essa jornada nas últimas duas décadas do pessoal do Banco de Importação e Exportação da Índia. Então, esse nosso prêmio para a excelência comercial foi criado em 1994 e nos últimos 22 anos nós já demos prêmios a mais de 20 organizações competitivas globais que hoje são o rosto da Índia globalmente. Em 1996 a gente viu iniciativas de melhoria como Six Sigma e outras com as quais já estávamos trabalhando e em 1998 depois de quatro anos daquele nosso programa de prêmios entre a CII e o Banco de Importação e Exportação a gente teve o primeiro ganhador da excelência lá dentro do nosso país e nós criamos também modelos globais como parte do nosso programa. Essa fase é o que chamamos da fase inicial do nosso framework de excelência de negócios e da jornada do nosso país. Já nos anos 2000 começamos a ver um rápido crescimento e desenvolvimento desse framework em toda a Índia tanto no setor público quanto no privado. Quase todas as grandes corporações na Índia hoje em dia já adaptaram esse modelo. Depois de implementações bem-sucedidas eles conseguiram ganhar a certificação. Quase todas essas entidades então na Índia já são parte desse nosso programa de premiação e tem certificações de excelência criando então mais competitividade para a indústria sendo cada vez mais competitivas globalmente. Ao mesmo tempo a gente viu também a indústria de serviços liderada pelo movimento de TI. Muitas indústrias então três ou quatro lá da Índia começaram a implementar pesquisa e desenvolvimento nessa jornada não só a manufatura a manufatura sim inicialmente mas depois também outras indústrias de serviços e software começaram a praticar também o nosso programa participando dele. Qual é a diferença entre praticar e participar? Bem, nem todas as organizações que praticam isso participam do nosso programa de premiação. Isso é algo diferente, mas se a empresa que pratica aquilo acha que quer reconhecimento ela pode participar do programa de premiação. Mas há também muitas outras que já praticam a excelência de diferentes setores com diferentes modelos customizados que têm também processos internos robustos para garantir que eles têm também essa avaliação e melhoria contínua. Isso foi de 2000 a 2010 é o que nós consideramos a segunda fase onde houve crescimento também no número de participantes nesse nosso programa junto com o banco e também no número de organizações praticantes. Depois de 2010 muitas das empresas já tinham essa certificação essa premiação então um grande número dessas organizações eram tanto praticantes quanto participantes do programa e aí o cenário político e econômico começou a entrar numa grande transformação trazendo novos desafios para a indústria especialmente seus líderes esses novos desafios acreditamos que sejam apenas uma fase temporária pela qual estamos navegando com bastante sucesso mas isso criou alguns desafios para o modelo de excelência assim como o modelo de gestão como esses modelos de excelência e gestão podem desempenhar bem mesmo em tempos difíceis e algumas perguntas da indústria será que esses modelos de gestão podem pelo menos navegar durante esses tempos de tempestade esses modelos já tinham sido implementados com êxito lá na Índia os resultados comerciais dessas indústrias que tem esses modelos são muito melhores do que de outras indústrias e mesmo assim ainda havia dúvidas de se esse modelo seria uma solução para esse fenômeno atual então agora eles estão procurando uma solução mais específica de curto prazo para essa fase temporária com novos desafios mas acreditamos que estamos no caminho certo estamos adaptando as soluções de negócios tornando-as customizadas para que as organizações possam alcançar o desempenho adequado nesses desafios atuais para que eles possam ser superados e assim continuem sua jornada então de 2000 a 2010 era a segunda fase e depois de 2010 é a terceira fase onde ainda estamos enfrentando esses desafios mas embora haja muitos desafios econômicos hoje ainda somos uma economia de maior crescimento do mundo então nós temos focado muito nesse desenvolvimento nos últimos 20 anos e considerando que nós tínhamos lá na década de 90 e o que temos agora podemos ver que estamos colhendo os benefícios de toda essa jornada então mesmo sendo um momento difícil esse tipo de iniciativa e essas ferramentas nos ajudam muito mais a enfrentar esse tipo de problema a gente a gente usa esse modelo de excelência EFQM para nos aproximar dos clientes e também acreditamos que o cliente está sempre no centro nós começamos com a liderança o cliente está aqui no centro e por fim temos os resultados e na avaliação 50% fica ali nos processos e 50% nos resultados ou seja há um foco igual nos processos e nos resultados de 50 a 50 aqui temos os oito princípios começando em agregar valor para o cliente passando por diferentes fases e finalmente entregando resultados impressionantes nessa jornada a gente aprende quais são as nossas abordagens a gente aprende com os nossos erros depois da implementação a gente avalia e refina e a gente revê então a nossa implementação para garantir que estamos sempre com competitividade global essa premiação do banco Exim que é exportação e importação da Índia que tem essa função de promover a exportação da Índia dá quatro diferentes níveis de reconhecimento esse nosso programa em conjunto com o banco o mais alto deles é a premiação a jornada foi realmente incrível e há mais pontos positivos do que negativos mas já que temos uma comunidade global aqui queremos apresentar também algumas das nossas preocupações e compartilhá-las com a comunidade para ver se conseguimos alcançar também algumas respostas de repente com essa visão mais global aqui nós conseguimos alcançar essas respostas bom quando a gente tenta adotar modelos de excelência gerar um processo muito longo é difícil de quantificar seus benefícios os recursos necessários são grandes e altos demais é um modelo genérico se for um modelo específico do setor ou da indústria se houver um modelo específico é melhor para ser adaptado e implementado mas muitas vezes eles são genéricos e às vezes as empresas não estão indo bem como podemos focar nessas iniciativas de longo prazo como essas de excelência de negócios nós queremos soluções rápidas para conseguir sustentabilidade do negócio esse é o foco imediato e como que isso vai lidar essa é uma pergunta difícil que vai ser repetida por muitos stakeholders principalmente aqui no Brasil também com o programa Brasil 100% digital na Índia também tem uma campanha que se chama Índia Digital a indústria 4.0 está aí para esse momento de digitalização e no mundo todo então esse vai ser um desafio uma questão onipresente como que essa excelência de negócio pode lidar com esses novos conceitos de digitalização e novos desenvolvimentos principalmente quando a tecnologia muda tão rapidamente além da nossa imaginação como que essas iniciativas de excelência de comércio vão lidar com isso além disso isso é visto como um modelo de modernização de manufatura nós estamos então implementando esse modelo já há muitos anos mas a pergunta é quando a gente atinge esse nível qual é o próximo passo mesmo quem tem usado esse modelo já há muitos anos não está num ponto que possa nos ajudar a lidar com todas essas novas questões então os stakeholders nos dizem que esse modelo não é uma resposta para todos os seus problemas resumindo então se você está indo bem na sua empresa você em geral se pergunta por que começar com essa excelência de negócio se você já está indo bem qual é o momento certo para começar será que é agora e se sua empresa não está indo bem como você pode começar com a excelência de negócios e às vezes também ouvimos do pessoal da indústria de serviços e manufatura muitas com exposição global com escritórios no mundo todo e nos perguntam que modelo de excelência de negócios vai funcionar melhor para mim e além disso como que a excelência os CEOs nos perguntam como que essa excelência de negócios pode nos garantir sucesso como eu disse o desenvolvimento das novas tecnologias digitalização e globalização nos trazem muita incerteza como que essas iniciativas vão nos ajudar a lidar com essas incertezas então a gente precisa de ferramentas e metodologias específicas focadas na solução como Lean Six Sigma TOC e etc são iniciativas que ficam dentro desse guarda-chuva das iniciativas de excelência de negócio mas você deve começar cada uma delas separadamente depois procurar um modelo de integração e eles têm procurado estruturas mais customizadas e não tão generalizadas e também outros programas desenvolvidos internamente e também muitas ferramentas e automações focadas e não modelos tão conceituais isso acreditamos ser uma das possíveis soluções para o futuro na Índia enquanto as organizações então precisam entender a maturação das suas práticas e ao mesmo tempo precisamos entender as práticas do pessoal excelência operacional e etc e sua maturação também então novos programas têm sido lançados com esses requisitos específicos excelência de pessoal excelência de cliente e etc hoje em dia muitas grandes organizações têm focado nesses programas específicos então alguns desafios outros desafios que temos enfrentado também o setor de serviço é o principal contribuidor ao PIB da Índia no entanto a participação nesses programas de excelência ainda é muito baixa do setor de serviços é difícil ver os benefícios e visualizar os benefícios mesmo depois de muitos anos de implementação e o CEO sempre precisa explicar os benefícios que ele vai conseguir com tanto investimento as incertezas seriam os benefícios a longo prazo e a necessidade então de soluções mais rápidas ao mesmo tempo isso é feito como uma ferramenta de diagnóstico e não uma filosofia mais geral temos que ver a sustentabilidade para o futuro ver se ela deve ser considerada então um modelo diagnóstico ou um arcabouço de reconhecimento e há tantos modelos de excelência que isso pode levar a confusão muitas vezes as organizações vêm e dizem que reconhecimento é o seu principal objetivo e não melhoria se eles não conhecem reconhecimento se eles não conseguem reconhecimento então podem parar a sua jornada no meio do caminho temos visto um número decrescente de participantes do programa de premiação na Índia e ao mesmo tempo a representação do setor público também não está aumentando temos agora muitas iniciativas para conseguir aumentar esses números e ver um futuro melhor para o país muito obrigada pela atenção e estou ansioso para ouvir suas perguntas obrigada Christian por explicar aí os modelos depois fazemos as perguntas obrigado por me dar oportunidade de explicar um pouco sobre o Japão em algumas palavras boa tarde a todos eu sou eu sou Kenjo do conselho japonês e hoje gostaria de explicar para vocês um pouco sobre as nossas atividades no Japão primeiro gostaria de falar sobre a característica e a evolução do modelo de gestão japonês nós fundamos o nosso instituto em dezembro de 95 e ele se baseia no modelo americano nós temos três principais características que são usadas nesse modelo atual de gestão primeiro nós temos nossos valores centrais e nós temos também o nosso valor que ele é centrado no cliente e não nós nos orientamos pelo nosso cliente e as suas capacidades nós temos nove conceitos chaves o primeiro é o conceito propriamente dito depois temos a mudança depois nós temos a gestão baseada em valores nós temos também os processos nós temos emergências nós temos como número seis o diálogo número sete é a estratégia o pensamento estratégico e também número oito seria a marca e por fim inovação são esses nove princípios esses nove conceitos e com eles nós acreditamos que nós possamos incentivar a inovação depois eu explicarei melhor as diferenças entre inovação e esses nove conceitos vocês precisariam vir para o Japão para um treinamento se eu fosse explicar tudo em grandes detalhes para vocês mas primeiro eu vou falar um pouco sobre a evolução melhorando o ciclo de PDCA e também o gerenciamento desse ciclo e o ciclo de inovação também tem que fazer parte do nosso cotidiano a gestão de inovação ela é crucial você precisa melhorar o ciclo de PDCA para ter inovação assim você consegue incentivar os processos inovadores com base nisso nós criamos esses nove conceitos centrais que mencionei depois gostaria de explicar também sobre os desafios que temos o primeiro deles é você conseguir mensurar o sucesso de grandes empresas e também como que as pequenas e médias empresas conseguem performar às vezes a gente vê que há uma perda de interesse nesses modelos 21 anos se passaram desde a nossa criação em 95 e nos primórdios da nossa criação nós nos baseamos em modelos americanos como eu disse e nós traduzíamos tudo do inglês depois nós passamos a usar essas iniciativas em grandes empresas como iniciativas mais globalizadas nós levamos em conta as necessidades empresariais e as empresas começaram a fazer avaliações internas ou seja dentro das suas próprias corporações muitas empresas começaram a criar seus próprios sistemas de auditorias internas iniciaram também treinamentos que levariam à aquisição de certificações globais e muitas pessoas passaram a reconhecer que essas premiações ou certificações significavam bons negócios então passaram a se concentrar mais na obtenção de uma pontuação mais alta um score mais alto para essas certificações então começaram a aprimorar as suas qualidades e começaram a dizer que GQA sozinha não estava ajudando na sua gestão então essas atividades de GQA foram interrompidas em algumas grandes empresas enquanto isso grandes empresas globais não conseguiriam sobreviver apenas melhorando os seus ciclos de PDCA ou seja chegaram à conclusão que a inovação era muito mais importante para a sua sobrevivência então houve uma mudança de critérios do ciclo de PDCA para modelos de inovação pois gostaria de explicar para vocês como que nós abordamos as pequenas e médias empresas e as organizações sem fins lucrativos a princípio achavam-se que práticas de gestão não poderiam ser implementadas a menos que se fosse uma grande empresa mas as pequenas e médias empresas e as organizações sem fins lucrativos também começaram a se envolver com essas práticas de gestão então como eu disse essas organizações muitas vezes não tem muita maturidade em termos de gestão de qualidade e a sua prioridade é melhorar o seu ciclo de PDCA primeiro agora mais e mais organizações estão implementando essas atividades de GQA e na maioria dos casos pequenas e médias empresas e organizações sem fins lucrativos elas têm limitações em termos financeiros e de recursos humanos então isso levou a criação de um programa de desenvolvimento de recursos humanos também para resolver problemas de gargalos que tinham questões de tempo com relação a treinamento e capacitação e nós passamos a organizar seminários para essas empresas interessadas e passaram a utilizar o nosso sistema de checklist automatizado na internet começaram a investir melhor seu tempo e recursos financeiros para realizar essas atividades e esses foram os dois maiores desafios que nós enfrentamos agora nós temos reuniões de marketing também mensais para resolver esses desafios muito obrigado pela sua atenção obrigado Kendi agora nós vamos ouvir o Fernando do México Boa tarde eu sou o Fernando Gonzales do Instituto de Fomento para a Qualidade do México muito obrigada pelo convite é um prazer enorme estar aqui no Brasil um país tão próximo do México e uma vez venceram nosso time na Copa do Mundo a seleção ganhou e enfim a gente se sente bem próximo do Brasil e hoje de manhã quando eu estava vendo a apresentação sobre os desafios do setor público eu pensei ah é só mudar o nome e os problemas são exatamente os mesmos no México os mesmos temos os mesmos desafios era só mudar o nome do país enfim vou falar sobre a evolução do nosso modelo ou programa nós iniciamos nossas atividades há 27 anos e primeiro nós criamos uma iniciativa pública e privada para apoiar a competitividade das organizações mexicanas no início dos anos 90 o país estava começando a se abrir para a economia internacional e nafta estava surgindo e o nosso país precisava estar preparado para concorrer com o Canadá e os Estados Unidos e então o governo achou que também seria uma ótima iniciativa para o setor público e nós também começamos a reconhecer as empresas que conseguiam atender aos desafios de competir com outros países então em 27 anos nós tivemos 2 mil participantes mil assessores e a participação anual é de cerca de 100 participantes então esse foi o início do processo de 94 até aqui nós tivemos 23 acordos comerciais nós temos muitos acordos de livre comércio e agora nós conseguimos capitalizar na oportunidade de usarmos esses acordos de livre comércio e conseguimos então nos defender ou nos proteger de outros concorrentes e claro que em 27 anos muitas coisas mudaram vocês estão aí para ver a forma como a gente se comunica viaja trabalha a forma como a gente se organiza e gerencia as empresas tudo mudou então os modelos de excelência tiveram que mudar de acordo com esse ambiente então é claro que o ambiente mudou por conta dos desafios e esses desafios mudavam também continuamente então era preciso se adaptar senão nos tornaríamos irrelevantes nós precisávamos agir como um roadmap para ter competição para termos excelência nos processos nos serviços e produtos que nós oferecíamos então a verdade é que o mundo muda diariamente então nós como eu disse nós iniciamos o programa em 1989 e até 95 nós tínhamos o foco na qualidade e produtividade pois eram as bases da competitividade naquela época qualidade produtividade sistemas e processos mas por volta do ano 2000 as coisas começaram a se acelerar a revolução de TI se tornou crucial para as empresas as empresas deveriam integrar os conceitos de gerenciamento de informações novas plataformas e as empresas deveriam analisar novos conhecimentos e utilizá-los também então no nosso modelo nós passamos a integrar o conceito de gerenciamento de informações e criamos um arcabouço para apoiar as organizações para que elas também entendessem o que ocorria em 2005 as preocupações geravam em torno de desenvolvimento sustentável isso gerava muito interesse por parte das organizações já há 15 anos essas questões haviam surgido e havia o comprometimento das empresas de trabalharem com desenvolvimento sustentável e com essas iniciativas sustentáveis então nós em 2005 passamos a integrar o conceito de eficiência e pensamento estratégico e também gestão de risco passamos a entender também que a maioria das empresas estava muito focada no curto prazo e era muito importante entender que o pensamento estratégico era crucial para o sucesso a longo prazo das empresas então nós colocamos muito foco nesse pensamento estratégico em 2011 também passamos a compreender que para executar essa estratégia era necessário recursos recursos dinâmicos para se adaptar aos desafios que o meio ambiente nos apresentava diariamente então nós voltamos o nosso modelo para enfatizar o pensamento estratégico e a sua execução através de suas capacidades dinâmicas e nós passamos a entender a importância da inovação e simplicidade para concorrer no mundo de hoje então nós passamos a integrar no nosso modelo os elementos chave para desenvolver uma cultura de inovação dentro de uma organização ou seja nós viemos de um mundo estável previsível em 89 onde qualidade e produtividade eram a chave e o foco do modelo era só uma gestão eficiente mas hoje nós vivemos num mundo imprevisível disruptivo em 2016 então qualidade e produtividade continuam a manter a sua importância claro é o ingresso para você participar do jogo mas é preciso também ter qualidade produtividade uma cultura de inovação conhecimento pensamento estratégico um bom relacionamento com os stakeholders etc etc ou seja nós passamos da gestão da eficiência para a gestão da mudança e complexidade esse passou a ser o foco do nosso modelo então essa é a evolução que nós tivemos e o modelo ele está integrado então ele foi integrado seguindo o ciclo natural de gestão você passa a entender o seu ambiente você define onde estão os seus desafios você prioriza você define as suas estratégias com base nas suas prioridades você define os seus objetivos para uma melhor execução é isso que a gente quer enfatizar no modelo nós então estruturamos o modelo dessa forma e temos cuidado para conseguir um bom equilíbrio entre estratégia e execução entre gestão da mudança e complexidade e ao mesmo tempo gestão de produtividade e qualidade e agora estamos focando nas capacidades chave para desenvolver uma cultura inovadora na organização quais são essas fontes de modelo a gente primeiro fala com os nossos clientes e avaliadores sênior para ter perspectivas sênioris da realidade gente que vive naquele ambiente já há muito tempo quais são os desafios que estão enfrentando e também fazemos muitas pesquisas acadêmicas porque a gente quer esse respaldo de pesquisas robustas identificamos as melhores práticas tanto no nosso país como no mundo todo e fazemos benchmark também com os modelos do GEM Global Excellence Model esse é um modelo como eu disse que segue o fluxo natural do processo de gestão todas as organizações trabalham em um ambiente específico e elas definem uma estratégia organizam seus recursos e capacidades executam para obter os resultados que esperam com base em sua estratégia e no futuro bem a revolução de TI vai continuar e essa revolução vai mudar radicamente as capacidades de gestão necessárias para a administração de uma empresa as novas plataformas vão mudar nossas formas de trabalho então no futuro a pergunta será que tipos de capacidades os modelos de excelência valorizarão e promoverão isso porque no futuro sim as capacidades duras vão ser importantes mas as capacidades macias moles ou soft como a gente chama que é o pensamento crítico análise trabalho em equipe pensar fora da caixa de forma novas adotora e etc provavelmente serão valorizadas ainda mais e esse é o desafio do modelo de excelência como que ele vai se adaptar às novas formas de trabalho que serão um resultado da revolução de TI que continuará muito obrigada agora vamos passar a palavra ao Juan boa tarde senhoras e senhores em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a nossa associação nacional Angelo Martins o CEO e sua equipe por organizar esse fórum de boas práticas internacional e também a reunião do Global Excellence Model nos próximos dias gostaria de agradecer também a KPMG nossa anfitriã porque sabemos que sabemos que não é fácil receber uma conferência a essa hora agradecer também a FNQ pela organização pela organização e espero que vocês tenham mais outros 25 anos de muito sucesso eu sou o CEO da Fundação Ibero-Americana para a Gestão da Qualidade a Fundibec a Fundibec foi fundada em 1998 um ano depois em 1999 um programa oficial do nosso governo foi criado somos uma fundação independente e aberta nós recebemos financiamento público e geramos nossos próprios recursos como vocês podem ver esse conceito da Iberoamérica inclui 22 países 20 que falam espanhol e 2 que falam português 19 deles estão localizados na América Latina e 3 na Península Ibérica Espanha Portugal e Andorra mas as duas línguas espanhol e português cobrem uma área de mais de 700 milhões de pessoas bom eu vou começar falando do modelo de excelência ibero-americano temos dois modelos um para empresas e outro para administração pública eles são semelhantes mas cada um foi adaptado para a linguagem de esses servidores públicos e seus princípios você vê que os processos viabilizadores são cinco aqui em azul à esquerda e os resultados são compostos por quatro critérios aqui à direita os processos de viabilização tem 550 pontos e os de resultados 450 pontos esse é o círculo o círculo da melhoria contínua os conceitos fundamentais do modelo de excelência na gestão ibero-americano é muito semelhante da FNQ o modelo ibero-americano usa as pessoas que já colaboraram no passado esse é o conceito fundamental do modelo ibero-americano nosso modelo de negócio da FUNDIBEC é muito semelhante ao de outras organizações temos parceiros atividade recursos proposta de valor relação com cliente canais mercados e clientes está dividido também em empresas privadas públicas setor de administração diferentes tamanhos pequenas médias e grandes empresas assim como microempresas tipo de cliente nacional e internacional organizações de premiação nós somos a organização nacional que colabora com a FUNDIBEC e aqui na parte de baixo a gente tem estrutura de custos balanço de caixa e receita esse slide mostra a comparação entre diferentes modelos e culturas a FQM e a América Latina e a Ibero-Americana são bem semelhantes como vocês podem ver na FQM os viabilizadores tem um peso de 500 pontos e os resultados outros 500 pontos já na Ibero-Americana os viabilizadores recebem 550 pontos enquanto os resultados recebem 450 pontos na minha opinião quando uma empresa ou organização pública tem bem estabelecidos esses critérios de viabilização fica muito mais fácil alcançar bons resultados e é por isso que nós damos um percentual um pouco maior aqui para a pontuação nos critérios de viabilização e já temos outras que são mais focadas no espectro técnico como da EFQM Ibero-Americana ou de Ballridge comparando então a pouca diferença entre o modelo ibero-americano e o da EFQM basicamente temos os primeiros os mesmos princípios e critérios cada modelo usa uma autoavaliação isso é típico para todos os modelos do mundo os modelos EFQM ibero-americanos são mais específicos porque consideram mais subcritérios como o EFQM 32 e 31 já EFQM ibero-americana e Ballridge são modelos mais focados na gestão de negócios e o Deming é um perfil mais técnico cada modelo vê a organização como um grupo de subsistemas interrelacionados com o objetivo comum que é a excelência e a melhoria contínua Qual deve ser a evolução desses modelos de excelência? Essa é uma pergunta que está sendo discutida há bastante tempo Na minha opinião a evolução dos modelos de excelência no mundo vai fortalecer alguns conceitos Os modelos de excelência integrados nas organizações são modelos com futuro com certeza mas elas precisam mudar e adaptar-se às novas tendências de gestão Isso é extremamente importante Se adaptar então às novas tendências Elas precisam focar claramente no cliente pessoas e sua participação na gestão Esse é um fator chave Então os clientes e as pessoas O futuro dos modelos de excelência serão baseados no cliente e nas pessoas A qualidade geral de produtos serviços processos técnica e recursos humanos será crucial para concorrer no futuro Isso está relacionado ao item anterior Eles também precisam ser atualizados periodicamente para se alinhar com os valores em transformação assim como as necessidades dos clientes e da sociedade Para fortalecer os valores para o presente e para o futuro precisa agregar valor ao cliente A empresa precisa continuamente agregar valor ao cliente através de inovação gestão de conhecimento produtividade organizações de transformação valores ambientais e sociais experiência do cliente e tudo junto então tem que agregar valor não só no presente como também no futuro É necessário também reforçar o valor das pessoas da organização melhorando o capital intelectual o talento e criando assim o ambiente adequado para desenvolver iniciativas e ouvir as pessoas das nossas empresas Muitas vezes não ouvimos o nosso pessoal ou não estabelecemos os canais para que essa escuta possa ser feita Mais uma reflexão Cada ano temos mais administrações públicas trabalhando com esses modelos No passado cerca de 40% dos participantes eram organizações públicas Em 2016 elas representam 64% dos participantes E o último item que não dá para ver é que a informação tem 80 prêmios no mundo todo em mais de 100 países Isso é um reflexo que reforça a importância do número de países o número de regiões que estão trabalhando com modelos de excelências E é claro também com suas premiações e certificações As últimas mudanças no modelo ibero-americano A última revisão foi feita no fim de 2015 Nessa 17ª versão do prêmio em 2016 As novas mudanças foram incluídas Essas mudanças foram definidas no ano anterior As principais mudanças do critério são conceitos como experiência do cliente inovação gestão de conhecimento organizações transformação das organizações e etc As principais tendências são essa preocupação com o mundo público setor público E o novo papel seria reforçar o capital humano E o novo papel das ONGs na sociedade Fundbeck e Segib que é a secretaria ibero-americana são as duas os dois braços dessa cúpula do governo que foram criadas em 2014 para avaliar a gestão desse tipo de organização um modelo completamente diferente do modelo de negócios do setor público Tem 31 subcritérios na versão anterior eram 28 mais equilíbrio entre os viabilizadores e os resultados e mais itens que refletem cada critério de ensino do ponto de vista de ensino e número Cada subcritério tem de 10 a 14 itens de reflexão ou de ajuda para a autoavaliação Não é necessário então ser um especialista em qualidade e excelência Você pode usar o modelo mesmo que não seja um especialista Prêmios Na Fundbeck temos uma limitação importante Para postularmos o modelo de excelência ibero-americano é necessário que você tenha o seu prêmio nacional É uma desvantagem Mas somos o programa oficial da cúpula dos governos E por fim aqui temos algumas fotos diferentes com Juan Carlos I o rei da Espanha aqui no ano de 2000 Lá na cúpula Em 2001 aqui Dando a premiação Em 2009 o presidente Uribe da Colômbia Felipe Calderon do México O sapateiro da Espanha Bachelet em 2006 Em 2007 A Bachelet também na Chile Felipe Prince da Espanha O príncipe da Espanha em Veracruz E um ano depois o rei Felipe na cúpula dos estados em Veracruz no México Muito obrigada Obrigado Eu acho que nós ultrapassamos os dez minutos cada um então eu só tenho três minutos que me restaram bom eu sou holandês e eu trabalho na Philips já há muitos anos implementando o modelo de FQM e agora eu já me aposentei eu vou ser bem rápido porque me sobrou pouco tempo então nós iniciamos a FQM em 88 com 14 CEOs de empresas globais que buscavam a oportunidade de ter um novo modelo de gestão e a mensagem era melhorar a concorrência global de cada organização membro e também a competitividade do setor como um todo e hoje o dia todo eu ouvi histórias que falam muito sobre como melhorar a competição ou seja a mensagem daquela época ainda vale para hoje aqui você pode ver nessa foto os líderes o presidente da Philips na época e esse modelo se desenvolveu foi lançado em 91 ele é semelhante ao modelo de hoje então também ele foi implementado na Índia e em outros países do mundo e naquela época foi grande muito inovador holístico e incluía também o meio ambiente o que era algo avançado para a época e eu projetei dessa forma que esse slide desculpe se não está muito claro aqui temos a primeira onda de excelência que atendeu as expectativas dos stakeholders aqui antes da gente cumprir os standards de qualidade agora excelência é diferente você precisa atender as expectativas de todos os stakeholders então essa é a primeira onda que tivemos e o modelo ele teve grande sucesso porque a lógica era muito simples era um conceito que os líderes podiam aprender rapidamente e uma lógica bem simples e a relação entre todos os fatores também era algo bem simples em muitos países na verdade quase todos os países da Europa o adotaram também como modelo para qualidade e ele foi implementado em diversos países europeus foi o início de grandes parcerias que nós desenvolvemos ali vocês podem ver também o modelo que ele não precisa de nenhuma explicação meus colegas já o fizeram aqui nós podemos ver a segunda onda de excelência como meus colegas também já mencionaram aqui nós excedemos as expectativas dos stakeholders então nós resolvemos ir além exceder as expectativas e aqui nós podemos ver os desafios que começamos a enfrentar a partir do ano 2000 esse modelo também foi perpetuado ao redor do mundo e ele passou a ser aplicado na Índia também Marrocos nós criamos parceiros também no Equador e na Colômbia e como eu falei também foi implementado na Índia no Cazaquistão e aqui vocês podem ver então que temos 41 parceiros nacionais globalmente sendo apoiados pela EFQ então aqui vocês podem ver os parceiros alguns deles estão aqui hoje então como eu disse aqui vocês já viram esse conceito o modelo está ali na parte superior direita foi rápido demais perdão aqui vocês podem ver os conceitos fundamentais que é você ter um foco maior no pensamento estratégico e é claro que nós temos por trás disso um radar um ciclo de PDCA mais estendido e uma ferramenta para medir a maturidade de excelência nós já vimos isso também em outras apresentações nos meus predecessores então aqui de novo o modelo como já foi mencionado mas aqui vocês podem ver o fato de que nós buscamos a sua total implementação e podemos ver como o ciclo de aprendizado foi completo isso é muito importante quando se tenta analisar a maturidade de uma organização também já foi mostrado então por isso que eu estou correndo os meus predecessores já apresentaram tudo isso então aqui vocês podem ver os indutores para excelência nós temos também o pensamento estratégico como eu já disse e quais são os outros indutores o que se passa na cabeça dos líderes como que eles conseguem usar o pensamento estratégico para resolução de desafios então a mensuração da maturidade tudo já foi mencionado mesmo para as empresas que não implementam esse modelo porque como foi dito leva muito tempo e é preciso de muita energia então você precisa ver quais desses indutores se aplicam para a sua empresa quais podem ser relacionados com seus desafios e aí você sabe qual é a abordagem correta a ser abordada para melhorar os seus negócios por isso que nós desenvolvemos o modelo dessa forma agora aqui na terceira onda e eu gosto e eu gosto muito da forma como o Christian mencionou essas fases ou seja você tem que ir além de exceder as expectativas dos stakeholders ir além disso o que significa de fato nós precisamos criar nós precisamos ter inovação precisamos ser inovadores precisamos ir além da mentalidade dos líderes precisamos saber onde os líderes estão a sua relevância a sua situação competitiva se ela tem força suficiente para sobreviver você é melhor do que os outros no mundo essa é a maneira de pensar então aqui para recapitular você tem que tornar as pessoas felizes a felicidade é muito popular hoje e nós temos o nosso colega de Dubai também que fala o tempo todo sobre felicidade ou seja é muito importante você precisa criar um futuro sustentável ser um modelo para os seus parceiros e ter uma liderança intuitiva você precisa ter agilidade antecipar o inesperado precisa estar à frente da concorrência tudo isso tem relevância e tudo isso é desenvolvido está relacionado a essa onda é superar as expectativas ir além daquilo que é previsto então isso pode trazer uma nova relevância para o uso do modelo de excelência é preciso sempre desafiar os líderes para a próxima onda era isso basicamente obrigado muito bom acho que eu consegui falar em 10 minutos então nós temos 20 minutos ainda de sobra conseguir é excelente porque assim vocês vão ter mais tempo para fazer as suas perguntas e nós também preparamos algumas perguntas e nós já as respondemos então agora eu gostaria de ouvir as perguntas que vocês têm se for genérica será para todos se for específica por favor diga para quem é alguma pergunta obrigada eu sou o Marco Lutini eu sou um consultor autônomo trabalho também para a Fundação Nacional da Qualidade gostaria que vocês explicassem melhor o que acontece com o treinamento a capacitação dos avaliadores o que aconteceu recentemente com o treinamento deles surgiram novas capacidades você mudou a forma desse treinamento os modelos estão se tornando mais complexos olha são dois eu encurtei dois slides da minha apresentação mas na verdade estava lá o que a gente vê nessas premiações e com os avaliadores é que a gente precisa agregar valor precisa aumentar esse valor agregado você receber um prêmio não basta a gente mudou essa questão na Europa já agora nós criamos avaliadores para terem um nível estratégico ou seja eles tem que ver o que está do outro lado da lua por assim dizer aquela parte oculta então é preciso saber desafiar os líderes e como avaliador é preciso saber conversar com os executivos com os CEOs e é um desafio então para eles e com isso eles acabam agregando valor para a organização quando eles geram um relatório a organização tem que falar uau esse feedback é fantástico e aí esse relator de feedback ele se torna mais importante do que o reconhecimento por si só então nós fizemos essa mudança dois anos atrás tivemos a primeira rodada do ano passado e nós vimos então esse novo score essa nova pontuação já desde o início e depois a coisa foi aumentando agora o score está mais alto e o valor que nós criamos foi percebido como sendo o mais importante mas para conseguir isso nós tivemos que criar um treinamento de três níveis para os avaliadores com ponto de partida claro onde você tem também avaliadores que aprendem até que eles possam conseguir mais expertise depois eles abordam pensamento estratégico para abordar grandes desafios para organizações que já são maduras que já passaram por diversas avaliações então nós temos três níveis de treinamento para que esses avaliadores possam realmente entregar muito valor você gostaria de acrescentar alguma coisa? é o principal feedback que a gente tem é que os pontos cegos com certeza eles não são vistos nos últimos dois ou três anos na Índia nós criamos algumas mudanças no processo de seleção quando a gente busca os avaliadores a gente leva em conta a experiência que eles têm e também alguns conceitos onde a empresa precisa por exemplo de mais apoio e no ciclo de premiação também nós consideramos a inclusão de algumas reuniões com esses avaliadores e nós criamos também um relatório de uma página com feedback isso tudo para garantir que esses relatórios agreguem mais valor para as empresas para ir além da simples premiação e se você precisa levar em conta as organizações os consultores nós temos dois programas diferentes de capacitação um online e um presencial e uma combinação de ambos e nós usamos um para premiação americana e o outro também para premiar alguns países ou organizações que precisem implementar também um modelo internacional então nós levamos em conta as diferenças linguísticas Bom, todos nós temos o desafio que é agregar valor ao processo não ao fim do processo é preciso agregar valor e você quer que a organização tenha novos aprendizados então precisa gerenciar eficiência gerenciar mudança e o perfil do avaliador no gerenciamento de eficiência é semelhante ao perfil de um auditor você tem um checklist e ele sabe o que a empresa tem ou deixa de ter e quando você usa esse modelo como um roteiro para fortalecer as capacidades do seu avaliador você precisa entender se ele tem um perfil mais próximo daquele de um consultor nós temos um gargalo no México e nós estamos tratando desse gargalo ou seja muitos avaliadores tem a mentalidade de um auditor apenas e nós os estamos treinando capacitando nós estamos tendo reuniões com eles também para mudar essa mentalidade nós estamos trazendo pessoas novas também com mais experiência gerencial não apenas experiências de funcionalidades para o processo só para trazer um pouco de polêmica para nós esse treinamento exige muito esforço e o recrutamento também é muito difícil a gente gasta muito tempo nesse processo de recrutamento nos últimos dois anos agora nós nos tornamos mais rigorosos para garantir que tenhamos as pessoas certas e claro levando em conta o pensamento estratégico e o importante é por que que você quer se tornar um avaliador por que então o que que as boas práticas podem trazer qual que é essa perspectiva então no nosso critério de recrutamento nós somos bem criteriosos e se a pessoa não tem o perfil certo claro que ela não é considerada e nós temos que levar em conta que são voluntários querem fazer um bom trabalho mas se não atenderem aos nossos critérios eles não devem ser usados no Japão temos dois anos depois que eles se tornam um avaliador em que eles fazem treinamentos o conteúdo do treinamento mudou bastante atualmente antes eles aprendiam apenas como entender os critérios mas agora metade do tempo é dedicado a como entender a empresa ou seja o pensamento estratégico porque se apenas usarmos os critérios a gente não vai ter essa compreensão completa da empresa então precisamos primeiro entender a empresa e depois podemos usar os critérios para avaliá-la mais alguma pergunta? meu nome é Patrícia da FNQ em tempos de instabilidade econômica nas quais as empresas estão cortando custos como que os modelos de gestão podem ajudar a reverter essas situações? ah esse é um desafio podemos começar com o Fernando? bom nós sempre estamos juntos nas crises né a crise da tequila a crise da caipirinha da cachaça bom isso reflete na participação é verdade na última crise que tivemos bom a gente passou pela crise de 2008 2009 e perdemos participação mas não chegamos a uma situação crítica estávamos perdendo participação de 2006 até 2009 porque tivemos um novo presidente vocês sabem do que eu estou falando né ele chegou começou a olhar para a agenda dele e falou ah se Calderon ou o senhor Fox está muito interessado na qualidade para o setor público sinto muito qualidade para o setor público não está na minha agenda então perdemos metade dos nossos participantes quando o senhor Fox terminou seu mandato e o senhor Calderon não estava interessado no problema não perdemos participantes do setor privado fizemos muita promoção conversando com os prospectos para entender para que eles pudessem entender como a participação na premiação podia ajudá-los a entender o seu próprio status que era uma oportunidade de autoavaliação e que havia oportunidades no fim não ficamos numa situação catastrófica a maioria deles viu a participação como uma oportunidade de fazer uma análise de sua própria situação né uma análise interna para ver se eles podiam se estavam preparados para enfrentar mais uma crise da perspectiva indiana é diferente é claro tivemos um impacto no número de candidatos que queriam entrar na premiação mas o número de organizações que estavam praticando e implementando com seus programas internos sempre estava subindo então por que que elas não estavam participando da premiação e entrando ali no programa de reconhecimento não sabemos mas eles desenvolveram seus próprios modelos customizados muitas grandes organizações tem os seus próprios programas internos e aí então eles conseguem seu próprio nível de reconhecimento e só depois disso que eles procuram o nosso programa de premiação mas eles acreditam no modelo como uma solução para o futuro e muitas empresas sejam elas participantes do programa de premiação ou não são praticantes desses modelos eu quero acrescentar uma coisa na crise daqueles anos achamos que não ia ser algo catastrófico estamos agora no melhor dos últimos cinco anos então a crise não teve um impacto na participação pelo menos com base na nossa experiência tem uma pequena crise acontecendo na Europa com o Brexit a saída do Reino Unido isso é bom para a gente porque agora as empresas inglesas estão falando o que a gente está fazendo aqui na Inglaterra vamos lá para as empresas globais que estão saindo de lá então acho que é bom para a gente até mais alguma pergunta? Good afternoon Good afternoon First of all I'd like to congratulate you for your talks and thank you for coming I'm Eduardo from CGen Consultancy Company You presented the evolution of your model we're also going through an evolution here and we have the national quality award that is given here in Brazil and you also have an award do you think it is paramount to have an award so that organizations feel encouraged to use those models? Sim eu acho que esse reconhecimento é fundamental em primeiro lugar para a empresa porque é um reconhecimento das realizações da empresa de seus feitos com a melhora de suas capacidades e da excelência de suas operações mas é muito importante também para o restante das outras empresas porque precisamos de exemplos e exemplos de empresas que conseguiram uma resposta bem sucedida aos desafios da crise é muito importante então os programas dizem olha aqui temos uma empresa que está na mesma situação que você e que desenvolveu as capacidades para enfrentar essa crise e aqui temos um conjunto de práticas que podem servir como uma orientação ou como diretrizes para o desenvolvimento das suas próprias práticas mas o que precisamos agora em tempos de crise são exemplos de sucesso de empresas que sabem como responder aos desafios do ambiente e as crises criadas por esse ambiente eu quero acrescentar essa resposta eu acho que as premiações são importantes no final é algo que pede energia das pessoas mas também é algo que causa celebração comemoração e essa é uma parte muito importante porque no fim você tem um júri nessa equipe de premiação que seja independente e correto assim a gente não faz só esse reconhecimento com base em pontuação em score mas sim em reconhecimento baseado em práticas modelos práticas exemplares o nosso esquema agora é global o nosso modelo de premiação temos participantes do mundo todo então temos que garantir que o vencedor do prêmio seja realmente um modelo bem percebido por todos do mundo então você tem que garantir que não haja questão não haja dúvida de que aquele é realmente o vencedor isso traz mais reconhecimento mas é muito importante para melhorar a competitividade mas ao mesmo tempo comemorar e reconhecer essas práticas exemplares isso eu acho que é muito importante boa tarde eu sou Marcos participei do grupo que elaborou o novo modelo no Brasil não está explícito no modelo mas nós discutimos um pouco sobre sistemas de adaptação complexa eles são compostos por muitos agentes que interagem que levam a um ambiente instável e impraticável alguns dos conceitos que discutimos como auto-organização o efeito borboleta redes e etc o físico Stephen Hawking disse que o século 21 seria o século da complexidade minha pergunta é vocês já discutiram esses conceitos com relação à gestão de negócios amanhã e no dia seguinte o conselho do JEM vai se reunir para discutir exatamente essa questão como que vamos beneficiar das pesquisas que fazemos esse novo pensamento e desenvolvimento de organização como que isso vai se unir então responder essa pergunta agora vai estragar nossa reunião de amanhã você tem alguma coisa para acrescentar nesse momento nós fizemos uma pesquisa sobre as tendências atuais que podem ajudar as organizações nós descobrimos que com as atuais capacidades dinâmicas para desenvolver e evoluir as capacidades conforme o ambiente muda estamos convencidos de que as vantagens competitivas são criadas dentro da organização essa é uma das nossas linhas de pesquisa e essas são vantagens criadas dentro das organizações que precisam ser dinâmicas então de alguma forma a teoria é refletida no nosso modelo ao Instituto de Santa Fé eu recebi o convite mas infelizmente não poderei estar aqui amanhã o Jair vai responder no dia seguinte depois que for finalizado o nosso encontro do Conselho e do Jam a gente já tem tempo para a última pergunta agora eu sou Francisco do Micropower para o Instituto de Aprendizagem e Desempenho do Brasil temos um desafio comum como vocês vão se reunir nos próximos dois dias por um lado pessoas do centro e por outro lado o desafio que as empresas enfrentarão para poder superar as expectativas expectativas de clientes as empresas vão enfrentar a necessidade de rever e redesenhar seus negócios então de um lado temos as pessoas e de outro lado outras pessoas que pedem isso pessoas são o fator de sucesso crítico para tudo incluindo para o modelo de excelência a minha pergunta é vocês não precisam responder hoje mas podem pensar sobre isso nos próximos dois dias qual a proximidade que vocês estão trabalhando das associações de recursos humanos dos seus países porque essas associações são as especialistas em pessoas porque nós podemos ser especialistas em processos em produtos mas não somos especialistas em pessoas pensem nisso então entendi na verdade não foi uma pergunta foi uma mensagem entendemos essa mensagem temos que trabalhar junto com os especialistas em recursos humanos dos nossos países é isso mas acho que é um bom ponto acho que é válido ver o que eles fazem como podemos utilizar para poder fazer com que as pessoas se transformem junto com os desafios das empresas ok muito obrigada agora eu quero os líderes do fórum quanto tempo temos? um minuto? um último minuto? pode ser? eu sou Francisco Uras consultor todos os modelos são baseados em fundamentos eu gostaria de saber qual é o processo para escolher esses fundamentos para as apresentações notamos que muitos desses fundamentos são comuns tem nomes diferentes mas são bem parecidos mas deve haver um processo para selecionar esses fundamentos na década de 80 os fundamentos eram diferentes dos fundamentos de hoje então qual o processo para defini-los? se nós analisarmos o modelo de excelência houve uma convergência ao longo dos tempos nós tínhamos pilares em comum a verdade mas o que é mais importante é que nós podemos ter um modelo de excelência que se aplica a todas as regiões todos os países não nós temos que entender quais são as penalidades daquele governo daquela indústria daquele empregador saber como querem fazer com que as organizações cresçam e aí com base nesse processo sim podemos criar critérios que se adequam melhor àquelas organizações de um país específico por exemplo diversificação nossa população do mundo está envelhecendo Singapura é um dos países que mais envelhece do mundo com mais rapidez nossa idade de aposentadoria é 67 mas legalmente pode atingir até 75 então pense essa geração mais nova e mais antiga vão viver juntas e vai haver muita complexidade como que a gente pode considerar isso no nosso framework na hora de criar excelência elas tem que internalizar essas complexidades para melhorar o capital humano de suas organizações e é assim que a gente define os fundamentos no desenvolvimento do nosso framework na Índia a gente adaptou o processo do EFQM mas além disso também vimos os níveis dos conceitos fundamentais quando começamos a trabalhar com as indústrias o feedback e aí implementamos mudanças por exemplo a gente recebe feedback da indústria nos últimos dois anos eles se perguntaram se estavam prontos para a digitalização a digitalização vai fazer com que muitos dos empregos atuais se tornem irrelevantes então no futuro os empregos serão diferentes os cargos serão diferentes será que estamos prontos para essas mudanças radicais as novas as novas edições então dos modelos tem que refletir essas tendências emergentes então primeiro a gente olha o feedback que a gente recebe discute nos diferentes fóruns e depois decide as mais relevantes eu tenho que parar a discussão infelizmente porque foi uma ótima discussão e eu gostaria de agradecer primeiro meus colegas do painel pela contribuição e a todos vocês por participarem dessa discussão tão animada espero que amanhã quando o conselho do JEM terminar a gente receba ainda mais feedback para poder responder as perguntas que não conseguimos responder agora também teremos tempo depois da sessão a Jaira vai ter tempo para conversar mais diretamente mais tarde muito obrigada Tchau Tchau